Fala Brasil, para você que está vendo esse vídeo agora, não se esqueça de inscrever no canal RogerUSA33, deixe seu like lá e comentário e passe para os seus amigos, beleza? Esse vídeo que eu vou falar agora é algo importante para você que está aqui nos Estados Unidos, muitas das vezes sou abordado no trabalho ou algum lugar que eu estou andando ou paro para conversar com alguém e as pessoas que me conhecem sabem que a gente fala sobre a área da economia e gosta de falar sobre esse assunto e as pessoas ficam perguntando, cara eu estou aqui, eu vim para cá para realizar meu sonho, para mudar algo na minha vida, ter minha casa, minha vida independente, minha vida financeira independente, muitas das vezes as pessoas ficam perguntando, pô, por que eu estou aqui já há 5, 6, 7, 8 anos trabalhando muito e não consigo ver resultado, não consigo ter dinheiro juntado, cara, o que está acontecendo? Simples, fica aí que você vai ouvir uma dica interessante, observe, um dos primeiros pontos crucial é que as pessoas quando saem do Brasil para vir para os Estados Unidos, elas acham que as coisas vão mudar do dia para a noite ou da noite para o dia, mas não é assim, a grande verdade é que você veio para um lugar que te dá condições de você realizar as coisas que realmente você precisa realizar, mas tem uma coisa e um detalhe muito interessante, é que as pessoas esquecem desse detalhe, qual detalhe? É que ela mudou de país, mas só que o psicológico dela e a formação financeira dela vem acompanhando junto com ela para os Estados Unidos, aí chega aqui e ele quer fazer um tanto de coisa com a mente do Brasil, não consegue, por que? Porque lá você era limitado, condicionado ao salário que você ganhava, então chega aqui, você não salvava, não guardava dinheiro quando você ganhava pouco, quando chega a ganhar muito ou melhor um pouco, também você vai continuar gastando seu dinheiro, qualquer outra coisa de menos ao seu objetivo, naquilo que você sempre almejou a ter. Esse é um detalhe, ok? Para você que está aqui, não é o lugar que muda você, é você que precisa ser mudado, você precisa fazer network, você precisa fazer conexões com pessoas, com livro, ler livro, com pessoas que entendem do assunto, com pessoas para começar a falar com você, para isso ficar arquivado no seu psicológico e você começar a guardar alguma coisa, começa a guardar nem que seja 300, 400 dólares por mês, não interessa, o maior problema da gente, é que a gente pensa que é muito pouco, para quem ganha muito, mas se você não guarda o pouco, você não consegue guardar o muito, você espera ganhar muito para começar a guardar, não faça isso, comece a guardar o pouco que você tem, para que isso seja uma rotina na sua vida. E existe um ditado muito interessante que diz assim, tudo aquilo que é repetitivo, corre o risco de ser comum, ou seja, toda vez que você já faz guardando 400 dólares, 300 dólares, para você isso vai ficar comum, você fazer isso, então você não vai ter dificuldade de guardar um mil, guardar dois mil, guardar cinco mil, beleza? Essa é uma dica para você que está aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e passar para os seus amigos aí, beleza? Muito obrigado, falou Brasil!